Manual da Fiat Toro, diesel 4x4. Será que o óleo de câmbio é para rodar a vida inteira mesmo, segundo o manual? Quais são os cuidados que você, dono de Fiat Toro, precisa ter? Este é o conjunto elegante, uma bagzinha muito style da Fiat Toro. Olha só, o manual estava aqui dentro, algumas notas de serviço, estamos fazendo um serviço no Fiat Toro e eu fui conferir a quilometragem do óleo do motor e eu descobri que é com 20 mil quilômetros que se troca o óleo do motor, segundo o manual. E será que o óleo do câmbio é para a vida inteira? E os demais componentes, os demais fluidos desse carro? Quais serão? O que o manual fala para ser trocado? Vamos fazer o seguinte, quer entender tudo isso? Se interessou pelo tema? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Leandetão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de quebranete, gracia! O seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista ao vídeo e fique fã! Provitado de Fiat Toro, você é dono de Fiat Toro? Já leu o manual do seu veículo? Não, Leandão, nunca leio, Leandão. Então tem que ler, tem que ler. Tudo que você compra, carro, um aparelho eletrônico novo, um ventilador, você tem que ler o manual de instruções. Vocês sabem que eu sou montador velho de ventilador, não sabe? Muito bem, senhores e senhores, temos a Fiat Toro fazendo um serviço conosco aqui, ela tem o manual. E eu me espantei ali com a etiqueta de troca de óleo da concessionária para 20 mil quilômetros. Fui conferir no manual e realmente é para 20 mil quilômetros a troca de óleo do motor da Fiat Toro. Você acredita nisso? Pois então, vamos lá conferir? O manual está aqui na minha mão, este é o manual da Fiat Toro. Essa é a bolsa lonada, eu acho elegante essa bolsa lonada, dá a impressão de acampamento, off-road, dá a impressão de algum tipo de aventura. Me remete a aventura isso aqui, a mochila, o mochileiro, acampamento, essas coisas. Muito bom, o manual está aqui, deixa eu ver a melhor maneira de eu filmar esse manual, senhores e senhores, para que vocês possam ter as melhores informações. Vamos lá, acho que vai ser nessa posição aqui. Temos aqui a simbologia do manual, tudo aquilo que a gente precisa saber, certo? E está aqui os símbolos, mas eu não vou falar símbolo por símbolo, eu vou mostrar para vocês as partes mais importantes do manual. Lembrando que esse nosso review do manual não substitui a leitura do seu manual, entendeu? E que o mesmo deve ficar no veículo para eventuais consultas de algum ou outro defeito que você possa acontecer e você tem que fazer um reparo no estilo faça você mesmo. Mas uma coisa que eu achei interessante para mostrar para vocês é isso aqui, a vela, a vela, a chave, chaves distribuídas com o veículo. Com o veículo você entrega duas chaves, a chave A e a chave B. Perceba que elas têm diferenças de formato e também no visual, ou seja, não é só função, não é só imagem, também é função. Então, com a chave A, que é essa aqui, a principal, ela tem a função, ela é uma chave canivete com controle remoto utilizado para ignição, porta, travamento, travamento das portas, recolhimento dos retrovisores, destravamento elétricos, destravamento elétrico da tampa, travamento destravamento das portas, acendimento das luzes internas e do indicador de direção, famosa seta, na chave A. Na chave B, que é a mais simples, que é essa aqui, a chave famosa, chave reserva, você tem, ela é utilizada, ela é uma chave mecânica, reserva, utilizado para ignição, portas, travamento, destravamento das portas, travamento das portas de comprimento de carga, destravamento elétrico, centralizado a tampa do resaltório de combustível, ou seja, a chave B só faz o necessário, a chave A faz um emperequetamento, faz uma perfumaria na camionete. Beleza, senhores e senhores? Então, advertências, olha aqui, ó, impactos violentos podem danificar os componentes eletrônicos contidos na chave. A chave A possui A e B é uma chave canivete, ó, encaixe metálico, pode ser embutido, e o B é para abertura do encaixe metálico, chave canivete. Então, vocês estão vendo aqui, esse detalhe da chave, certo? Para que você possa entender que não é só aparência, também é funcionalidade. Show de bola? Deixa eu mostrar mais um item interessante aqui, ó, olha que legal, duplicação das chaves. Caso seja necessário, pedir uma chave nova no controle remoto, deixa eu pegar uma regra aqui, para ajudar a gente, neste, nessa leitura, olha lá. Caso seja uma chave nova, controle remoto, consulte a rede da assistência fixa, muito bem, mas aqui tem uma advertência, ó, e a retirada de emergência da chave de ignição. Vamos supor que o carro fica sem bateria, como é que você tira a chave? Ó, tem que fazer uma desmontagem no painel aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês, olha só. Caso se pretenda proceder de modo autônomo, prestar particular atenção, olha aqui, ele falou assim, ó, é aconselhado mandar efetuar o procedimento de remontagem junto à rede assistência Fiat, rede assistencial Fiat, muito bem. Aí, aqui, ó, é aqui que eu falei, ó, bem aqui assim, olha aqui, ó, se a bateria do veículo estiver descarregada, a chave de ignição, se inserida, permanece travada na respectiva sede, ou seja, se o touro acabar a bateria com a chave no contato, não sai balançando o volante. Você vai ter que fazer isso aqui, ó, olha só, você vai ter que fazer esses itens aqui, ó, vamos lá, ó, para retirar mecanicamente a chave, proceder como a seguir, parar o veículo em condições de segurança, engatar uma marcha e assinar o freio de mão, ou freio de estacionamento. Utilize a chave A, essa chave aqui, que é fornecida junto com o veículo, tá lá no kit de ferramenta do veículo. Desapertar os parafusificação B do revestimento inferior C, aí você vem aqui, ó, Netão, não tô entendendo nada, Netão. Aqui, você tem que ir lá na moldura da chave e tirar ela, B e C, tá vendo? Depois você tira a chave fora, olha lá, olha aqui, ó, remover o revestimento inferior da coluna de direção, desprendendo a sede. Com uma mão, puxar para baixo a lingueta D, olha ela aqui, ó. Aqui, a lingueta D aqui, olha ela aqui, você puxa para baixo, certo? E com a outra, extrair a chave, retirando-a para fora, beleza? Quando você tirar o compor, o, 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 quando você tirar a moldura inferior, você vai ter acesso a essa lingueta que é uma trava. Você puxa para baixo com a mão e com a outra você tira a chave. Uma vez extraída a chave, voltar ou montar o revestimento inferior, certificando-se do correto travamento e aperto dos parafusos de fixação P, que é os parafusos aqui, ó, da coluna, tá vendo? Da moldura. Show de bola? Então, você está vendo, ó, aí o veículo, alguns tem sistema remoto, mas isso aqui eu quero que você leia no seu veículo. Tranquilo, essa parte da chave aqui, como é algo que pode acontecer com você, eu fiz questão de ler e mostrar para vocês aqui o procedimento segundo o manual. Agora, aí aqui, ó, você vendo o seu manual, tem o índice, né, aquilo que você precisa, ó, conhecendo o veículo, conhecendo o seu painel de instrumentos, segurança, partida, caso de emergência, manutenção, dados técnicos do índice. O que a gente precisa é isso aqui, ó, dados técnicos do veículo. Vamos lá na coluna F, que já saiu em cima dela aqui, ó. Vamos lá. Esse veículo aqui é um veículo a diesel, certo? Mas vamos começar aqui no ponto 8 já para todo mundo ficar sabendo. Vamos lá. Olha lá. O óleo do motor quando o veículo for flex é de 10 em 10 mil, ó. Substituição do óleo do motor e fio do óleo ou a cada 12 meses. Então, quando o veículo é flex é 10 mil ou um ano, certo? Fio de combustível também. Se tem um sinal de positivo aqui, Se tem sinal de positivo, significa que é para ser feita a substituição desses itens aqui, ó. Óleo do motor, óleo combustível, filtro de ar, vela de ignição. Vamos ver qual que é a quilometragem da vela de ignição para trocar. 60 mil quilômetros, tá vendo? 60 mil quilômetros para trocar as velas de ignição. E um fluido de freio? Ó, a cada dois anos, quando disponível. Desse também substituir o fluido da embreagem, que é o mesmo. Ou, dois anos, ou a cada 40 mil quilômetros. A correia, olha só, das correias do motor, substituir cada três anos ou, ó, positivo aqui, a cada 60 mil quilômetros. E o óleo da caixa de câmbio automático? Hã? Olha ele aí, olha aí. Vamos ver? For Life, sem necessidade de substituição. Senhoras e senhores, o manual fala realmente que não precisa, não. Isso que eu tô me lembrando aqui, todos os outros manuais falavam para trocar com a quilometragem bem alta, ou pelo menos verificar se tivesse contra nada trocado. É isso? Esse que fala que é For Life, vida toda. Ou para a vida, tradução literal de For Life. Discordo plenamente. Mas vamos continuar aqui, na nossa saga, certo? E aqui, o que temos aqui? E aí são outras situações, ó. Por exemplo, o ventilador, condições da corrente de vistão, a cada 60 mil, enfim. Ó. Aqui é o plano de manutenção da Fiat, certo? Porque aqui, deixa eu, aqui embaixo, ó, para verificar os níveis dos líquidos, tem que olhar em todas as revisões, tá vendo? Muito bem. Aí seguindo aqui, ó, pastilha de freio. Olha só. Ó, observação. Caso a espessura útil das pastilhas seja menor do que 5 milímetros, deve substituí-las. Ou seja, senhoras e senhores, isso aqui, ó, 5 milímetros, ó. Olha aqui, 5 milímetros aqui, ó. Olha lá. Olha o tanto que é 5 milímetros. Menor que isso, né? Menor que 5 milímetros. Aplicação do ar-condicionado. Enfim. Aplicação do sistema eletrônico. Essas coisas tem que olhar em todas as revisões mesmo, né? Aí chegamos no motor diesel. É, motor diesel. Olha lá. Substituição do óleo do motor diesel e óleo do motor. Ou a cada 12 meses. Ou seja, um ano ou 20 mil quilômetros mesmo. 20, 40, 60, 80, 100 e assim vai. Mas temos um adendo aqui, ó. Atenção. O modelo diesel é equipado com um sistema que monitora a condição de degradação do óleo do motor. Portanto, além dos índices, das indicações por quilometragem e tempo já mencionados, a substituição do óleo do motor e do filtro do óleo do motor deverá ser efetuada, se a sinalização de luz espia específica ou uma mensagem no painel de instrumentos ocorrer. Vida útil do óleo, 20 mil quilômetros. Se acontecer algo como nesse veículo ali, seja comparado no vídeo de sabadão, se acontecer algo ali do tipo baixar muito ou contaminar muito, aí você precisa fazer a troca antecipada na quilometragem. Na minha opinião, é muita quilometragem com óleo do motor. Muita quilometragem. Certo? Teve um inscrito nosso lá no Shorts que já falou que trabalhou no desenvolvimento desse motor, que andava 25 mil quilômetros, mandava óleo para a Shell e o óleo estava ok. Se o óleo estava ok, não estou duvidando da sua palavra, se o óleo estava ok, por que tem esse adendo ali de contaminação? Ah, pode ocorrer contaminação? Contaminação? Pode. Eu discordo. 10 mil quilômetros, eu acho muito quilometragem já, eu já acho muito. Imagina 20. Eu, dono de Toro, eu trocaria com 10, certo? Uma coisa sábia que o nosso inscrito lá falou, que esse que trabalhou, segundo ele, segundo o comentário dele, ele trabalhou desenvolvendo o motor da Toro. Esse vídeo, olha o print do comentário dele, eu coloquei durante o vídeo aí. Ele falou que no final eu colocaria um bardal para aguentar os 20 mil quilômetros que eu já ensinei para vocês. O bardal é uma vitamina para o óleo do motor. Mas para 10 mil, passar disso, na minha opinião, já é demais. Mas cada um, nessas horas, eu me lembro de uma areia, que todo mundo falou que a Fiat queimou o filme de uma areia porque botou o óleo dele para 20 mil quilômetros e estourava o motor sem óleo com nem menos quilometragem. Na minha opinião, não aprenderam com os erros do passado. Se esse motor tem essa reserva para 20 mil quilômetros, que mal há trocar com 10? Por que não trocar com 10? Eles querem provar que o motor é bom trocando com 20? Não sei. Não sei. Eu ainda não vi nenhum motor rodar saudavelmente com 20 mil quilômetros. A não ser um motor de caminhão, só que aí estamos falando de um motor que usa 35, 40 litros de óleo. Ali vai 6, 7, 8 litros. Olha a diferença da carga de aditivo que tem. Entendeu? Porque toda vez que a gente fala de quilometragem de óleo de motor, alguém sempre fala de motor de caminhão, que também é a diesel. Opa! Muito bem. Seguindo aqui... Seguindo aqui, seus acertos, olha lá. O filtro de combustível. O filtro de combustível. Ele é para trocar de 10 em 10. Olha só que interessante. Ele toca de 10 em 10. Então, se você for seguir o manual, você tem que visitar com o cenário para trocar o filtro, se tiver na garantia. Mas vai trocar o filtro de combustível porque ele não troca logo o óleo do motor. Aí, o elemento do filtro de ar também. De 10 em 10. Olha aqui. Ou melhor, 10 em 10 não. Apaga, gente. Apaga. Apaga. Essa parte você apaga, tá bom? Eu estava confundindo com o da gasolina, que é de 10 em 10. Essa tabela é de 20 em 20 mil. Beleza? Então, para trocar tudo com 20 mil quilômetros. Acho muito também. Acho muito também. Nosso óleo de diesel não é dos melhores. Condições severas de uso aqui no sinopão. Tanta poeira. Vai saturar esse filtro. Então, também existem as condições que tem que ser observadas. Verdade. Mas, às vezes, um mecânico vai propor para o cliente a troca. Que nem o carro que está aqui. Ele está no meio da quilometragem. Foi trocado com 59, está com 69. Tem que trocar com 79. E o cliente vai rodar 7 mil quilômetros. A gente está fazendo o orçamento dele, trocar o óleo do motor. Será que ele vai trocar? Será que ele vai sentar a trocar? Ou vai falar, não, o óleo original aguenta 20 mil. Pois é. E agora? Quem tem razão? Netão da Águia ou a Fit? Netão, você quer ser melhor que a Fit? Não. Não quero ser melhor que a Fit. Mas, o carro está com o óleo muito baixo ali. Muito baixo. O óleo do motor ali. Baixo muito não. Está do meio para baixo. Na vareta lá. Certo, senhoras e senhores? Muito bem. Seguindo aqui. Então, a nossa tabela é de 20 em 20. Estava lembrando da outra de 10 em 10. É de 20 em 20. Muito bem. Então, a gente seguindo aqui. O fluido de freio. Vamos ver aqui o fluido de freio. É para trocar com 120 mil quilômetros. Por que o fluido de freio a diesel dura mais do que a gasolina? Qual é a diferença? Deixa eu voltar aqui para mim ver o fluido de freio aqui. O fluido de freio aqui é com 40. Por que aqui é com... Deixa eu ver se eu vi certo. Ah, não. Espera lá. Vamos retomar o raciocínio aqui. Está aqui o fluido de ar do motor. Em seguida vem... Vem o comando do motor correr dentada. Correr dentada. Vamos lá. Com 120. Ah, está. É a correia dentada com 120, senhores. Agora, o fluido de freio é com 60. De qualquer maneira, anda 20 mil quilômetros a mais que a gasolina. A correia dos órgãos... Olha só que legal. Correria dos órgãos auxiliares. Olha que top esse nome. Órgãos auxiliares do motor da quilometragem específica ou a cada três anos. Ou seja, uma correia dentada da Toro, ou você troca a cada três anos e a dos órgãos, a motriz também. Ou no caso da motriz aqui, ó. A cada 60 mil quilômetros ou três anos. A dentada, a cada 120 mil quilômetros ou três anos também. Certo? E o óleo do câmbio? E o óleo do câmbio manual? A cada... Olha ele aqui. 100 mil quilômetros. E o automático? For life. Roda a vida inteira, senhores. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. E agora? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? E aqui tem mais aqueles itens. Ó, vem aqui no sistema de gestão, motor, utilizar... Equipmento de diagnóstico. A cada duas revisão, você passa um aparelho no carro para checar algum... Alguma anomalia, algum código de falha, alguma avaria. Certo? Então tá aqui, ó. Vamos ver se tem mais algum item. Que é, faça você mesmo. Aquele que te interessa. O resto aqui, vamos dizer assim, é que o mecânico tem que ficar sabendo. Esses aqui, de fluídos e óleo, de lubrificante, você tem que saber. Você, dono do carro. Essa parte aqui, é mais serviço de revisão mesmo, tá? Verificação do óleo do câmbio a cada 40 mil. Certo, ó. Bem que assim, ó. Verificar o óleo do câmbio manual, ó. Do câmbio manual. A cada 40 mil. Eu trocaria. Mas vamos lá. As pastilhas vêm em toda a revisão. E a mesma situação. A cada 5 milímetros, menos que pode trocar. Certo? Muito bem. E aqui... Vamos ver que temos aqui uma... Vamos ver aqui. Quando tá em negrito, sim, alguma coisa. Vamos ver. Vamos entender. O que é essa situação aqui? Tá... Ó, aquela coisa das estradas poerentas, ó. Cádio fez o veículo, estradas poerentas. Arenosa, lamacenta. E fez uma substituição da correia. Dos auxiliares, ar-condicionado. A cada 20 mil quilômetros. Olha isso. Olha aqui. E a corredentada tem aqui? Olha só. Aqui tá falando da correia dos órgãos. Eu vou ler de novo. Vamos lá. Em casa, eu utilizo o veículo predominantemente. Estrada poerenta, arenosa. É efetuar a correia dos órgãos a cada 20. Nas mesmas estradas, substituir, efetuar um controle do estado da correia e do tensor. A cada 20 mil quilômetros, efetuar a substituição. Olha só. Paz! Essa outra correia aqui, eu acho que faltou... Faltou uma palavra, mas é a correia adentada. Então, senhoras e senhores, por isso tem uns fit todos repetindo a correia. Olha aqui. Tá na poeira, uso militar, é cada 20 mil quilômetros pra trocar. É muita discrepância, né? De 120 pra 20, não é? Mas se bem, aquilo que eu já ensinei nesse canal. Quando o fator contaminação entra, a quilometragem reduzida ao máximo, eu diria. Então, proprietários de fichos de touro, tá com três anos, muita poeira, troca as correias. Manual tá mandando. Manual tá mandando. Certo? Fluído, freio, tá. Aqui o motor 2.4 flex também, troca tudo com 10 mil. Muito bem, senhoras e senhores. E aqui no final do manual, a gente tem as... A parte de... Do... Aqui tem os pneus, certo? Os pneus que usam. Aqui estão as medidas, certo? Roda, medida, cada modelo pra sua medida. Aqui na parte... Tem o... A parte de aplicação de lubrificante. Certo? Antes dessa parte de lubrificação, olha isso aqui. Aqui já está ensinando sobre os pneus, tá vendo? Já falei pra vocês que pneu é importantíssimo no veículo, porque não importa toda a tecnologia que o motor tenha, certo? A tecnologia que ele tem, o motor, turbina, com isso, com aquilo, com aquilo, outro. O que liga um veículo ao solo, à estrada, são os pneus. Se não tiverem condições boas de calibragem e estado de borracha, não adianta nada. Não adianta nada. E aqui, ó, tem aquela dica de pressão, ó. A, B e C. A, pressão normal. Banda de rodagem gasta de modo uniforme. Pressão B, pressão insuficiente. Banda de rodagem... Banda de rodagem particularmente gasta nas bordas. Na pressão B. Olha lá. Na pressão C, pressão excessiva ou alta. Banda de rodagem particularmente gasta no centro. Entendeu? Então, quando o pneu tá murcho, gasta o ombro do pneu. Quando anda muito cheio, gasta-se o meio. Certo, senhoras e senhores? Deixa eu pegar aqui, aonde tá a parte dos... Dos fluidos e dos óleos de motor, que são utilizados. Óleo de motor, óleo de câmbio. Tá vendo? Você precisa aprender. Tem ali como fazer o rodízio. Mas isso tudo, você que precisa olhar e ficar sabendo dessas coisas. Aqui, é aqui mesmo, ó. Vamos lá. Vamos lá. O tanque de combustível, certo? Cada versão aqui, eu vou ver, é o mesmo tanque. 60 litros, certo? Oito na reserva. 60 litros e oito na reserva. Como eu falei pra vocês, os óleos da caminhonete aqui, ó. Quatro litros, 3.64, tá vendo? Óleo do motor, óleo de camo diferencial. Tá aqui a litragem. E aqui, ó. Lubrificante para motores flex. O que você tem que usar? 5W30FE, a PISM, a ceia A1B104 e o saque de F3, certo? Segundo todo, manutenção. Selenia, tá. Do óleo diesel. 5W30, sai 30, a ceia C2. Beleza? 5W30. Vamos lá. Vamos ver aqui do que, ó. Graxas para... É, lubrificante e graxas para transmissão. Ó. A PIGL475W no câmbio manual, certo? Caixa mecânica e diferencial. No câmbio 6 marchas, no caso aqui, são os automáticos, né? A TF AW1, qualificação, aqui tem uma norma Fiat, 9.55550. E o 9 marchas, ZF T1 ML, Petronas AS8, qualificação, 95550 AV. Câmbio automático. Câmbio automático. No... Sintético. 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 а, que é o GCL475. No caso aqui. O GCL575. E... GCL5. E... É... E tudo mais O carro é aquele ali Deixa eu mostrar pra vocês Aquilo que eu falei Diogão, pega a estupra lá Vamos mostrar o nível do óleo aqui Essa caminhonete de questão Olha, tá aqui já Essa caminhonete de questão Fez a troca da corredentada Com 70 mil quilômetros Que é o que tá agora aqui 69,300 Só que tem mais de 3 anos Ela é 19,20 Protocolo AG aplicado Você já conhece Tira o nível aí sim Diogão E o cliente vai rodar alguns quilômetros E a gente tá com O motor tá bem quente O Diogão vai mostrar pra gente O nível aqui agora Certo Eu vou mostrar pra vocês Um óleo de motor Com 10 mil quilômetros Aqui senhoras e senhores O óleo de motor tá bem aqui Tá vendo? Do meio pra baixo Um pouco ali Com 10 mil quilômetros Então devido a esse óleo Esse óleo Tá assim Com 10 mil quilômetros Ainda faltando Mais Uma 10 mil Pra ele percorretar E a próxima troca Eu Digo pra vocês aqui Com este veículo em questão Certo? O nosso inscrito Falou que testou esse motor E chegou de rodar até 25 mil quilômetros Com óleo Por que que esse aqui com 10 Tá na metade já? Ele não chega a 20 mil Sem emendar Como diz a Gojo Vai ter que emendar Tem que emendar o óleo E agora? Então eu diria Que muito De 20 mil quilômetros É muita quilometragem É muita quilometragem Vocês Ó um exemplo aqui Da vida real Aquilo que Aquela situação da correr dentada De 120 mil Passar pra 20 Correr dentada Correr motriz Ou correr dos órgãos Auxiliares Deveria ter Aplicado ao motor Se bem que tem lá No motor a diesel Tem uma luz espia Que vai Uma luz de alerta Que vai indicar Quando o óleo estiver degradado Nesse manual aqui Nesse veículo aqui Então eu diria o seguinte Levando em consideração Isso aqui A correr dentada Com 120 mil O uso militar Se não pense Troque com 10 Troque com 10 Ou verifique semanalmente Ou a cada 5 mil quilômetros O nível do óleo do motor Do seu veículo Mas eu ainda assim 20 mil quilômetros O óleo perde a destivação Vai criar borra Vai engrossar Vai perder poder detergente Vai Não vai ficar bom Troca Eu trocaria com 10 Beleza senhoras e senhores Então tá aqui Realmente Óleo do motor de enfeitura Dizel É pra 20 mil quilômetros Um erro da Fiat Na caixa de marcha É vida inteira Outro erro E a correr dentada Pra 120 mil Ou 3 anos E as acessórias também Ou 3 anos Trocou com 4 anos agora 70 mil quilômetros Show de bola Gostou aí de mais um vídeo Entendendo o manual do veículo Agora Fiat Toro Me pediram Chegou o dia Nota 10 Águia auto mecânica Antes de mais nada Não posso encerrar o vídeo Vou falar várias vezes Fomos citados na 4 rodas Se você é fã deste canal Compre a revista Desse mês da 4 rodas Número 775 A capa é essa aí Que tá aparecendo agora Do campo da tela E a O print da matéria Também vou colocar agora Olha o que foi Nos consultaram Sobre o defeito de Mitsubishi Então compra essa matéria aí É um marco histórico Do nosso canal A revista 4 rodas 775 Beleza? Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Sobre o próximo vídeo